Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Mobi, da operação, a plataforma com o aplicativo de comércio de móveis e decoração, com a parte de logística forte também, agora com o controle, o closing já feito do controle da Tokstok, então vai virar uma operação de um outro tamanho, o processo foi aprofundado no segundo trimestre de 2024, a análise está aqui embaixo, com quadrinhos e discussão e conversa e o que eu vejo de futuro para a operação, mas deve virar uma completa outra operação, e dada a grandiosidade e relevância do movimento, o resultado pontual aqui, assim como a estrutura de capital separada da Mobi, ele perde a relevância, isso aqui não vai ser assim por um bom tempo, então imagino que a gente já deva ter pró-formas a partir do trimestre que vem, então isso aqui não deve durar muito tempo dessa forma separada, então aqui a gente vai passar por cima do resultado pontual, mas não é propriamente o que é relevante, o que é relevante é justamente a estrutura como um todo que vai ter depois, e justamente os ajustes e o resultado pontual pós-fusão, de qualquer forma vejo a fusão como muito, muito positiva. Começamos com a estrutura cenária pré-fusão, o pós-fusão estimado a gente tem no vídeo do segundo trimestre de 2022, não vou colocar aqui de volta porque não é o ponto, apenas para a informação aí, a evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, com forte queda, o que não faz nenhum sentido, especialmente com a fusão, que é muito positiva, e Moble que vem em melhoria contínua como veremos, mesmo sem considerar a fusão. Tirando da frente o trimestre, a gente teve um resultado sólido e com melhoria, os destaques aí na tela, não vejo necessidade de abrir lá a DRE completa, forte evolução no GMV, nas vendas, no faturamento, quando a gente olha o GMV no marketplace, basicamente mercado livre, a gente tem um crescimento agressivo acima de 40%, 40,9%, mantendo o ganho contínuo todo o trimestre de market share, então a operação se colocou ali, está estourando, a operação deu entrada também na Shopee recentemente, a gente vai ter um outro marketplace aí para ver como é que funciona. Margem bruta com forte evolução, 1,4 ponto percentual versus o trimestre anterior, o mesmo período do ano passado, bem positivo, a margem de contribuição 2, aquela que é afetada por logística, com evolução de 0,7 pontos percentuais ano contra ano, mesmo com custo mais forte de transporte, afetado por questões com um parceiro ali que foi under, que went under, que meio que quebrou, é importante pontuar que o mesmo, esse custo aí de transporte já vem reduzindo e deve continuar em níveis mais baixos agora que isso tudo foi resolvido, como a gente vê aí na tela, setembro ali, se não me engano, é o que tem na tela, já aparece ali com forte redução. Margem de contribuição 3 com leve redução de 0,2 pontos percentuais, essa margem é aquela afetada pelo marketing, por maior gasto no marketing por instabilidades pontuais, forte redução em marketing nos últimos meses, então a gente já vai ter isso aí retornando ali para níveis mais baixos, isso daí sem perda do efeito do marketing feito, sem algo negativo afetando a operação por causa de falta de propaganda, nada disso. O EBITDA quase no 0 a 0, e a operação espera EBITDA positivo consistentemente daqui para frente. Então nada que chame muita atenção, só uma evolução contínua positiva. Não faz sentido avaliar a estrutura de capital aqui, dada a mudança absurda, a confusão que foi colocada, a alavancagem com carência e por aí vai. Lá no trimestre passado, a gente tem no segundo trimestre de 2024, a gente tem a análise toda mostrando ali como é que fica a nova estrutura de capital, então não tem sentido avaliar aqui. A gente tem muito mais interessante avaliar após, de fato, o resultado conjunto ali que deve vir já no quarto trimestre, imagino eu. Visão geral da fusão. Na tela, para o pause, já tínhamos entrado nisso a fundo ali no segundo trimestre de 2024. Aqui, para o pause, para quem quiser ver, mas é basicamente a mesma informação, a dinâmica do aumento de capital acordado com a SPX. Na sequência, a gestão espera nas condições atuais a execução ali no mínimo, com diluição pequena. Aqui, vale lembrar que quando se fala ali em diluição, a gente está falando de entrada de R$9 por ação para cada ação emitida. Então diluição significa ter uma parcela menor de um bolo maior. Não faz qualquer sentido ver isso daqui como algo negativo, como é explicado inúmeras vezes no canal. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é você tem um carrinho de cachorro quente, certo? Você tem 100% daquela empresa do carrinho de cachorro quente. Vem um sócio com você e coloca mais um carrinho de cachorro quente e vai trabalhar com você, você passa a ter 50% de uma empresa que tem dois carrinhos de cachorro quente. Então assim, teve uma diluição agressiva, mudou zero, você ainda tem ali o ganho de escala de poder comprar mais e por aí vai, certo? Diversificar entre um carrinho e outro, posicionar em lugares diferentes. Então assim, não tem qualquer sentido ver a palavra diluição como algo necessariamente negativo. Não vejo qualquer problema nisso. Vemos agora a linha do tempo de expectativa de sinergias, com o primeiro momento fortemente focado em redução de custo, certo? Quando a gente olha ali as linhas ali, basicamente falando de várias medidas de curtíssimo prazo, fáceis de executar para redução de custo, deve afetar automaticamente a qualidade operacional da junção das empresas. está fechando com a expectativa do pós-sinergia apenas para curiosidade, dado que guidance, estimativa, esse tipo de coisa, projeção, a gente não leva a sério aqui no canal. É só para realmente dar uma ideia vaga ali do que eles estão imaginando. Finalizando, víamos a operação completamente engatilhada para estouro positiva, móvel e separada, assim que tivesse ganho de escala. A expectativa era que esse ganho de escala viesse de forma orgânica, com aumento do GMV, que tem acontecido até, mas inorgânica na base da porrada também funciona. Não é um problema. Veja a fusão com uma dinâmica de médio e longo prazo muito positiva. A minha posição está aqui do lado. No 2,22 a gente tem a dobrada da posição como um todo. No 1,89 a gente tem um aumento de 22% no total, incluindo a dobrada. Operação com mudança de patamar com a fusão. Forte ganho sinérgico contratado. A consolidação com soma de partes complementares, sem propriamente ter canibalismo ali. está a tese extremamente alinhada com um preço ridiculamente muito descontado. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, ou me investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão! Tchau! Tchau!